Pé verso, você abre só, deixa daqui a só, vem sério, toma, 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 toma Deixa eu botar meu poteco, deixa eu botar meu poteco Tá se garantindo muito, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Devagarinho ela vai pra cima, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando M2, passando por a pena ali Devagarinho ela vai pra cima, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando M2, passando por a pena ali Ela se pergunta pra ele, derra, do boca no cabelo, tapa no cabelo, pô, 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 pô Ela é louca e sempre perde mais, bebe meus drinks demais Vem falar de amor, depois acaba o pé Ah, vai ter que descer, vou me segurar Sente não me encarar, senão vou me apurar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca, 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 soca Vem de longe pra me ver, meu coração não aguentar Foi bom, nós dois no meu particular O meu afeto por ti é difícil de explicar E eu só sei que a nossa foda é foda Tô sentando, sentando, sentando sem parar Então explica aí, amiga, porque eu quero de novo Vou chegando com jeitinho, com carinha de anjinho Mas ilumina levada, o IP sem cagada Nem te dá colocada, nem te me dá botada Nem te me botar e depois dá capa na cara Tá gostosa, brota, brota, a caixão tá vai Brota, tá gostosa, brota, 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 brota Até me tá no bicho Tá, 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 gostosa, brota Brota, 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 brota Tá, 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 gostosa, brota Ui, ui, putaria do carai Em Brasília foi no passinho Penetrada na novinha, ela achou gostosinho Putaria do carai Desloquei o meu ombro e se a pincelada na novinha Ela achou gostosinho Pincelada na novinha, ela achou gostosinho Só de pincelada na cabeça, derra, derra, lubri Pica só de pincelada na cabeça, derra, derra, lubri A piscina e se a dessa bruta Sabe que minha mão na sua cena Só sei o que tá do controle Vou perder minha pontua Me leva a atenção que eu vou por o as da rua Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha, nem me morde Se não há fiel descova Cê vai ter que me engolir Tomara que passe mal Todo mundo tá sabendo Que tu é minha paga-pau Cê vai ter que me engolir, tomara que passe mal Todo mundo tá sabendo que tu é minha paga-pau Cê vai ter que me engolir, tomara que passe mal Todo mundo tá sabendo que tu é minha paga-pau Ela tá tipo pica-paca e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Eu vou sentar pra regular, me fazer Me fazer, me fazer Ela vai na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer E fazer, me fazer Eu vou sentar, vou rebolar, eu vou sentar, vou rebolar Tu vai ter que acabar, rebolar, tu vai ser Porque eu sou envolvido, quer sentar pra tropa E quer fuder comigo, então é bola piranha Conheço a tua fama Com a sentada, tu gama com a boca, tu impressiona Então é bola piranha Conheço a tua fama Com a sentada, tu gama com a boca, tu impressiona Então é bola piranha Então é bola piranha Conheço a tua fama Com a sentada, tu gama com a boca, tu impressiona Então é bola piranha Ela quer tomar, toma, 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 toma Ela quer tomar, toma, toma, toma Então faz a busca, toma, toma Ela quer tomar, toma Se for magrinha, eu me amarro No bico, ninguém que eu faço mal Naquele bico, magrinha gostosa Xereca, ela já conta pau Pertando essa copinha, essa banda Naquele bico, não soa o momento Mano da piazinha, tocando Hoje arrebenta, gatinho, tacatinha Caralho, ela quebra O topo, a piazinha é foda Xerequinha nervosa Xerequinha nervosa Tá arrasando com a porrada checa Na cabeça da minha piroca Xerequinha nervosa Xerequinha nervosa O que fosse pra fazer o pedido Eu gosto de te remolhada De roupa, eu nem trocava pra fazer Elas, elas querem alguém pra poder Eu gosto de ser esse cara Só fica apaixonado, a beber Pézinha nervosa Xerequinha nervosa Xerequinha nervosa Aqueceu Eu só vou prestar Quando o solê acabar Porque do jeito que tá Tá bom Eu só vou prestar Quando o solê acabar Porque do jeito que tá Tá bom Tô vendo gente namorando Querendo me namorar Um monte de pra sempre Eu não dou mês pra acabar Eu até queria Mas deixei pra lá Melhor não ter ninguém Do que ter que compartilhar Vamo nessa, bebe Now watch me whip Now watch me nene Now watch me whip Now watch me whip Now watch me whip Vou chacoalhar minha chota Na tua piroca dura Vou chacoalhar minha chota Na tua piroca dura Vai ter que descer Vou me segurar Se não me encarar Se não vou me apaixonar Não é só por você A luz do ar Que as estrelas vão Vai me amar Mas vai chacoalhar minha chota Vai chacoalhar minha chota Uma aliança Ela é um perigo Eu não cuidava Para me apegar Jogou pra trás Eu só pensando A bunda é forte Olha pra mim mulher, fala que a gente tu ama Rebola com tudo dentro que o dever é a paixão Ela é um perigo, eu não cuida do pano e a perda Ela é letra, não é assim? Olha pra mim mulher, fala que a gente tu ama Ano novo, vida nova, ano novo, vida nova É só conta tio novo, quem perdeu que chora É só conta tio novo e quem perdeu que chora Vem, vem, 2021 Vem, 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 2021 Colocando sem parar e sem vínculo nenhum Tu só não pode se apegar Colocando, colocando, colocando sem parar e sem vínculo nenhum Não tô nem vendo, siga, mas eu só lamento É que eu não tô me envolvendo, nem tenta me convencer Tão, tão, pica de quadro que eu boto adentro Eu saco no pelo, eu boto no pelo É que ela sabe que eu sou violento, mas retraga Meu peixão de cabelo, pica de quadro que eu boto adentro E meus mano manda, isso dois W te pedi Só comporta a bunda no chão De um jeito fenomenal, porque isso é sorte de ladrão Morena, marrom, bombom Tu jogando tá muito bom Jogando tá muito, isso dois W Foi na onda do palco que ela se apaixonou Me chama, me chama de coelhinho Vem, entra na minha toca Você tá no cenouro, hoje eu pulo e vou se tosca Bota o cenouro pra dentro Tira o cenouro pra fora Tu sabe, meu bugo conhecido é só que foca É na onda do pirimau que ela vai no pau É na onda do pirimau que ela vai no pau Pega tudo, me encanta, me encanta Eu não sei como explicar, só sei que me encanta Me encanta, me encanta Com peça do sexo, me encanta, me encanta Hora de estar movendo, eu me me asso em falta De ladrão, ela parte tudo pra ganhar condição Joga a poxia de cansa na mão Sou uma vada, jogo o popozão Pra cega a sua, sobe o morro pra sentar Só que os caracos pode proporcionar Só que se ela sai pra ganhar aloe, vi Se dá palma é uma festa de tri Só que se ela sai do momento, o momento é o melhor Ó o trêsinho Toma bala, Toma bala, Toma bala, Toma bala, Toma bala, Toma bala E por baixo do ATG toma bala O que é isso? 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 Hoje eu te pego, tô com uma macetada Faz a posição, sol na raba Vi que fuzil, só rajada de verdade Ela fica sem jeito, então ajuda Ela pediu pra mim botar e o leve botou Ela pediu pra mim só cair Ela pediu pra mim dar tapa no popô Tapa no popô Pô, eu já tinha fuma um, putaria, rola, filho Novinha, bate, bulu, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto, é disso que eu me engano E o famoso Diego Estabói, bebida, cavalo, branco E lá no final do ronelinho, voada com as perversas Tô, filha de pé, só que vai brincar Puxei na minha folha, hein, eu cinco, sete, cinco, sete Eu cinco, sete de bebeca, beca O veneno, o cabelo na égua, fica a camisa Bota a pressão, bota a pisei Vamo de marcação, vamo bora Vamo de marcação, vamo bora Vamo de marcação, piques em levinho Vamo bora, vamo nessa, bebê Menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia igual a cama Vamo de marcação, vamo de marcação, vamo de marcação Que fuma, assurta, atua e sempre sabe não dá nada Pra mim tá bom demais essa vida de cachorrada Eu me sinto em paz quando eu tô perto da... Mas eu chico de brincadeira Se apaixonou, foi de bobeira Novinho, tô bandido e você sabe bem Que eu não presto pra namorar por ninguém Falou pra gente, desidera safada Foota é de frente, sempre essa vida doida Nada faz o que quiser, não sabe Toma tapa, vai, toma tapa Tava otapa Tava otapa Tava atrapa Vai conseguir umrows muito mais relax Tava atrapa 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 Se inscreva no canal. Tchau, tchau Eu falei pra ela fingir que ninguém tá vendo e tira devagarinho sua roupa No escuro ou no claro, na sala ou no quarto, no berco ou no carro é fato Tô com força e eu te taco, só vem fingir que ninguém tá vendo e joga devagar Só vou passar pro ar na arte que ela desce em câmera lenta Bandida representado e faz a posição moça Pra me sentar, pra me notar lente Tu sabe que eu sou bandido e tu tá correndo Só vou machucar só um pouquinho e faz a posição moça Eu só queria desejar boa sorte, fingir que eu sou forte Mas meu ponto prazer deseja você Você me dá bloco, coração se fode O tanto que eu choro, só falta chover Bebe eu te love, bebe 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 Te love, bebe Eu te love, bebe Eu te love, bebe Controla, controla I can't play, I just change And I'm never on a way to start it I do it hard, you say you won it, won it I just wanna take my body, my eye, just change E para muleque, o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai se estrepar Porque sua amiga eu vou sair Sua amiga eu vou sair Porque sua amiga eu vou sair Tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou sair 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 Que na vada ou tu me escuta Eu li que a tua mente imagina Nós na cama Eu tô gostoso Ter minha lala de pijama Amor Não se acostuma Se apaixonar é complicado De corola blindado Desce Jack e Honey Tá tudo tomado Pela tropa do homem Eu vou sair 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 Eu vouigo Carinho Ela quer que... Se ela bota a mão, depois bota a p*** Se ela bota a p***, nós é vida l*** Solta, Chimus Eu vou com carinho, ela quer com carinho Se ela bota a mão, depois bota a p*** Se ela gosta que nós é vida l*** Ela ama que nós é vida l*** Oh, 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 oh Ele comecei, ele comecei Ele comecei, ele comecei Oh, oh, o gatinho está atrás de mim de novo Ele está fulgoso por mim Eu acho que eu fui o gatinho Menina da boca de mel Onde cê tá? Pede boca, empina e toma Pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar Ah, ah, ah Pede boca, empina e toma Pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar Nada é, minha dá Vem de quebra e desce pra vilão Vai, não me apega, o bandinho Não demora, não Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Pebequinha, malvada Descendo ela trava Diz que começou e não para Quer tomar sarrada Quer, quer, quer tomar Foi, então quer, quer tomar Pebequinha Olha a testaria dela Muito gostosa de ela Eu vou até bater Calma Pra rapa dela Olha a testaria dela Muito gostosa de ela Eu vou até bater Fazer aquela posição do seu fake 202, 0, nossa, sua rede Dê-me só um pouquinho Relaxa no macetinho Rebola sem perder o ritmo Quando chega a sola no